Só salvinho, né, tropa? Opa, nóis, fio! Vocês pediu, então toma! Vou botar o bagulho aqui, se não o bagulho voa Primeiramente, quem não for inscrito no canal, já se inscreve Deixa o like, ativa o sino pra chegar as notificações, demorou? Segue lá no Instagram O pessoal do Instagram já tá ligado nesse vídeo Que, mano, eu tô sempre dando papo E só marcha, papai Acompanha nóis aí As entreguinhas da hora, né, rapaziada? É verdade, fio! Mano, trampar de moto é da hora demais E, rapaziada Fazer entrega na sua quebrada é da hora Você sempre vai saber o lugar, mano Então vai facilitar pra caralho Pra você não precisar ficar usando o GPS, tá ligado? E, mano, restaurante é o que há, né, fio? Restaurante, mano, normalmente é de 11 às 3, sofre 80, 100 conto todo dia Suave demais, fio! Ainda dá pra você chegar lá à noite ainda Numa pizza Tá ligado, né, rapaz? Eita É, as novinhas ali já estão bicando daqui Naipes, estão cochichando Mano, é disso que nós gostamos Ó Próxima entrega lá naquela quebrada Eu vou passar por ali E tem até um suco, ó Mamitex P Boa tarde, moça E aí, tranquilo, parça? Aí, ó Tem aproximação? Então pode aproximar Aí, ó, certinho Quer que cheguei a sua via? Dizem não Valeu, é nóis Tamo junto Valeu 218 Bora, né, rapaziada Pra próxima, hein, mano As minas são dali, hein Ai, ai Saiu mesmo Vamos descer, né E, mano, o bagulho Trava todo mundo Os caras olhando Foguete Maluco com foguete E um bolsão de mamitex nas costas Maluco com foguete Panaj utilizo Rapaziada, desculpa interromper esse vídeo Falta apenas 5% Para finalizar a nossa ação Mano, se você não comprou, clica no link aqui Fechou? R$0,25 para levar R$1.000 no Pix Resultado amanhã Se você já comprou, compra mais Para aumentar a sua chance e marcha, viu? Essa quebradinha aqui, se tivesse um peão nela Ia ser bravo, hein, tropa Só morro, filho R$218 R$218, né? Boa tarde Seu é cartão, né? É débito ou crédito? Débito ou crédito? Não, débito? Para tirar o cartão Não precisa não Obrigado, viu? Bom apetite Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora, rapaziada Duas já foi, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Notamos do buraco Mano, hoje está nubladaço Clima estranhão Clima estranhão, friozinho Eita Bom, o outro eu sei que é aqui na quadra Mas Tem que ver se é nessa quadra Que eu estou pensando Ou se é na quadra sintética Lá embaixo, né? Eu acho que é essa quadra Que é mesmo Mano, eu da hora dessa aqui, tropa Aqui é uma atrás da outra, hein, mano Aí já salva daquele naipe, o gás 216 Isso é cartão, né? Valeu É nóis Oi? Tem entrega, só que eu não tenho o restaurante O número lá, não, moça Tem não Vou ficar te devendo De nada Mano, essa É a única que eu vou ter que olhar No Então, barbela Porque eu não sei, rapaziada Qual que é essa rua aqui, mano Ó, se nós estamos aqui Continuar descendo Próxima à esquerda 1, 2, 3 4 Continuar descendo Primeira à esquerda E a quarta que corta É, tá? É, tá? Eu vou ter que ver nosso Shogu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa aqui mesmo, 104, 82 Mano, olha o busão, o busão fazendo curva 104 O bagulho trava mesmo, todo mundo olha, mano, não tem jeito Boa tarde Tá pago Aqui ó, obrigado, viu Tá pago Missão, dada a missão cumprida Bora pra house, né tropa E mano, eu queria muito que a GoPro Pegasse, mano, a reação do povo Rapaziada, mas não pega, mano, ela filma No ângulo muito aberto, tá ligado Eita, os botas lá na frente, eu acelerando Na moral, rapaziada Passar perto dos botas de sol O cano passa na moral pra não zoar o trampo dos caras Senão dá ruim Ó, sexta marcha Na moralzinha, pipiu Missão já foi concluída Aí ó, pra quem me pergunta sobre só o cano Se dá problema com a polícia, mano Depende, meu parceiro Se você passar sombrando perto dos caras Os caras vai te parar, mano Mas se você passar na moral Você é só mais um na fila do pão, meu parceiro Então pode usar suave Só ter disciplina, mano Mano, essa coroa, ela é boa demais Você é louco, tio Eita Eu curtei de gira, ela caiu na teia É o João Moura da XJ6 Montou na garupa e pinou a rabeta Sabe que sabe que vai lá pra treta Eu curtei de gira, ela caiu na teia